Então, esse ano o Campeonato Paraguai foi bom demais pra mim. Agora na semifinal a gente já conseguiu ser campeão antecipado. Esse ano eu perdi só uma bateria de todo o campeonato. Então, foi um ano quase perfeito até agora. E tô muito animado, tô muito animado porque esse ano fui bem no Brasileirão, fui bem no Paraguaião, então a perspectiva pro ano que vem é grande. Pretendo ter uma estrutura melhor pro ano que vem, poder treinar mais, se dedicar mais e disputar também o Campeonato Brasileiro, a ponta, com mais força, né? Tô animado, tô animado e se Deus quiser vai dar tudo certo. E os planos pro ano que vem são participar do Campeonato Paraguai e do Campeonato Brasileiro, igual esse ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.